Sem querer você saiu da minha vida Já não tem explicação a sua ida Suas juras de amor foram tudo em mão Você machucou demais meu coração A saudade já fez calo no meu peito Já tendeu te esquecer, mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Mesmo a cara da bebida e do do sol Que sofrimento é assim Que vida bagunçada Sem ter você comigo Alegria fachada Que sofrimento é assim Mais que amor bandido Sem ter você prospero Não faço nada certo Foi só mais um peito A saudade já fez calo no meu peito Já tendeu te esquecer, mas não tem jeito Quando cai a madrugada é bem pior Mesmo a cara da bebida e do do sol A saudade já fez calo no meu peito 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 A saudade já fez calo no meu peito